E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porque, mano, eu tô bem mais tranquilo depois do que aconteceu aí com o Audi R8. Pra quem tá meio perdido, eu me acidentei com o Audi R8, eu bati ele e galera, mano, acabou com o carro. Acabou, tipo assim, de arrebentar mesmo, sabe? O carro, mano, estragou muita coisa na frente, porém, ainda bem que o motor do carro é na parte de trás e o motor do Audi R8 ficou intacto depois do que aconteceu. Muita gente tá me perguntando na rua, muita gente tá me mandando mensagem de quantos que vai ficar pra arrumar o Audi R8. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês e eu vou falar o preço de cada peça que eu já comprei pra arrumar o carro. Mano, é bastante coisa, galera. A brincadeira vai ficar muito caro. Eu tô falando aí de algo, mano, que vai ficar em torno aí de quase 100 mil reais. E eu vou falar pra vocês o preço de cada peça que eu já comprei e o preço das peças que eu ainda vou ter que comprar. Muita gente nem sabe qual que são as peças que eu vou ter que comprar, então, por isso, eu tô tirando esse vídeo aqui pra explicar pra vocês certinho tudo que vai ter que ser feito. Mano, é complicado, né, velho? Tipo, um baita de um susto. Graças a Deus, ninguém se feriu gravemente. Eu bati atrás de um carro que tava fazendo uma ultrapassagem e acabou pegando ali na caixa de roda dele. Tipo, nessa parte aqui, sabe? Que bateu. E o R8, mano, acabou estragando bastante, sabe, galera? Bom, não vou enrolar muito aqui porque eu quero explicar pra vocês, tintim por tintim, cada peça que eu vou ter que trocar e eu sei que vocês estão curiosos. Já vai me ajudando aí, deixando um likeão nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal e ativa o sininho. Tamo aí, ó, rumo a 14 milhões de inscritos e eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Pra fazer esse rolê, nada melhor do que ela, a lendária XJ6, mano. Essa moto aqui, mano, ela tem história aqui no canal e eu falo de boca cheia que essa moto aqui é a mãe do canal. Essa moto aqui, se hoje eu tenho Audi R8, mano, é por conta dela. Essa moto aqui, eu sou eternamente grato e eu amo minha XJ6. E agora, né, ela tá de cara nova, vocês estão vendo que ela tá verde, com o guidão verde, mano. Ela tá muito bonita e eu vou usar ela nesse vídeo pra gente ir conversando enquanto eu ando de moto. E daí eu consigo falar pra vocês e andar de moto também, que eu sei que é uma coisa que vocês gostam demais aqui no canal. Ó, olha o ronquinho dela, né, mano? Queria que o R8 tivesse um escape também pra fazer barulho igual ela, tá ligado? Ó, você é louco, né, filho? Não tem nem o que falar. Bom, vamos sair daqui de casa, vamos começar esse vídeo, tem que vocês tão curiosos. Então partiu, acelerar o chotão e vou falar pra vocês quantos eu tô gastando pra arrumar o Audi R8. Bora lá. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Muita gente tá curioso, né, pra saber. Então, vamos começar, mano. Vocês viram aí que o lado que bateu do carro foi o lado direito, né? Foi ali na parte do farol. E na hora que aconteceu o acidente, a primeira coisa que eu pensei foi que estragou o farol, o capu e o para-choque, né? Que é o que eu acabei vendo aí por fora, né? Só que, mano, infelizmente, do lado de dentro, velho, tem tipo um monte de peça. E, mano, essas peças do lado de dentro também estragaram. Eu já andei comprando algumas peças pro carro, que é as peças que eu vou falar aqui pra vocês, né? Ali, perto do farol, galera, tem dois radiadores. Tem um radiador do ar-condicionado e tem um radiador que, se eu não me engano, é de óleo, sabe? E esse radiador do ar-condicionado não estragou. O radiador do ar-condicionado não fez nada, nem um arranhão. Bom, já o radiador de óleo quebrou, tá ligado? E eu tive que comprar o radiador de óleo. Mano, o radiador de óleo foi aí, nada mais nada, mas aí eu chego a choro na hora que eu falo os preços das peças do R8, velho. 10 mil reais foi o radiador de óleo. Mano, se você duvida do valor dessas peças, é só ligar na concessionária da RAL de perguntar quantos que é a peça. Vocês vão ver que é caro, mano. 10 mil reais no radiador eu já paguei. Do lado de dentro tinha umas chapinhas ali, umas barras, uns negócios que seguram o farol, que segura o para-choque, né? Que segura um plástico, que também vou ter que comprar. E eu comprei essas pecinhas aí também, né? Essas peças. Teve uma outra peça lá também, que eu não sei nem qual que é. Eu sei que tá no meio. Peça de ferro, né? Peça de suporte das coisas. E foi aí, mano, a bagatela de 10 mil reais por essas peças. Tudo, tipo assim, que acabou quebrando ou entortando, sabe? Até porque eu quero arrumar o carro e deixar ele zero, mano. Zero. Sem ter problema no futuro com ele, né? Sem que fique nem vestígio, mano. Pro carro ficar novo, igualzinho tava, mano. E essas peças de ferro aí, foi 10 mil reais, velho. Nessa brincadeira aí, a XJ já começa a ficar até triste. Não chora, XJ. Não chora. A XJ fica triste. Porque a XJ vale 26 mil reais, né? E agora eu vou falar o preço do capu. Vai e a XJ chora mesmo. Eu acabei de comprar o capu. O capu, ele tá chegando, tá vindo aí por transportadora, né? A gente teve que pesquisar em vários lugares pra encontrar o capu num preço bom. Pra encontrar ele num preço acessível. Porque tinha gente querendo vender o capu por 50 mil reais. Só porque sabia que eu tinha batido o carro e que era eu que tava procurando a peça. Como existe gente oportunista nesse mundo, né? Tipo, mas, né? Quer tentar meter o louco, mano? Logo pra cima de mim, tá ligado? Eu pesquiso bem e tal. Antes de comprar, sabe? E a gente pesquisou bem. Pesquisou muito bem, na verdade. E eu acabei de comprar o capu. O preço do capu. Quanto vocês acham? Quanto vocês acham? 25 mil reais, galera. 25 mil reais eu paguei do capu do Audi R8. Mano, é muita coisa, velho. 25 mil reais num capu, galera. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Nessa brincadeira aí, ó. Vamos colocar aí. 10 mil do radiador, né? 10 mil dos ferrinhos. Os ferrinhos, né? E 25 mil do capu. Já ficou 45 mil reais. Já gastei 45 mil reais. Não, gastei mais, pô. Gastei mais. Mão de obra pra fazer a remoção das peças tudo. E é isso, e aquilo. 6 mil. 6 mil. A brincadeira já ficou em 51 mil. E ainda falta o farol. Ainda falta o para-choque. E ainda falta um plástico que vai em cima da roda, né? Um plástico que protege ali. As peças ali é um plástico. Eu medito um plástico desse tamanho, assim, que faz assim, ó. Plásticozão, tá ligado? E, mano, 51 mil foi até agora. O farol, eu já tava puxando os preços. E o farol na Audi, ele tá custando 60 mil reais. 60 mil reais é o preço do farol na Audi, mano. E, tipo assim, não vou pagar esse valor. Geralmente, a gente acaba encontrando aí por, sei lá, coisa de 60% mais barato. Igual eu falei, talvez eu encontrei algumas peças um pouco mais caras. Só porque sabia que era eu que tava procurando. Esse pessoal acha que eu mijo dinheiro. Não é possível, né, mano? E, mano, farol, eu tô achando aí que vai pagar a bagatela aí de 10 mil. Tá ligado? 10 mil usado de um carro que talvez foi batido à frente, porém bateu do lado esquerdo. Tem diversos fatores que pode aí gerar APT num carro. E acaba o pessoal, né, que trabalha com revenda de peças, acaba vendendo essas peças por um preço bem acessível, né? Comprar tudo na concessionária seria perca total. Porque o valor seria muito alto das peças. Seria muito alto mesmo. Então, tipo assim, num farol eu tô achando que vai pagar uns 10 mil. Tem o para-choque ainda, né? O para-choque, vamos colocar aí que vai ser, sei lá, mano, uns 15. Uns 15 conto o para-choque. Plástico de R8 é caro, né? É caro o plástico de R8. Vai ser uns 15 mil esse para-choque. E tem o bendito plástico. Esse plástico tá... Esse plástico tá me dando pulga atrás da orelha. Porque, mano, igual eu falei, plástico do Audi R8 nunca é barato, mano. Nunca é barato. Então eu tô achando que esse plástico aí, ó, vai ser uma brincadeirinha aí dos 5 mil reais, pelo menos. No plástico. Isso mesmo, no plástico. 5 mil reais no plástico, velho. Então, mano, a brincadeira vai ficar caro. Porque a gente ainda não colocou nem a pintura que vai ter que ser feita no capu, né? Porque o capu não é da cor do meu carro. Ele vai ter que ser pintado. E até se fosse também, dificilmente, ia estar em boas condições, ia estar em excelentes condições. Ia ter que mexer, né? Ia ter que pintar. Então ainda tem a parte da pintura. E ainda vai ter ainda mais coisa ainda pra me gastar. Então a brincadeira, mano, vai ficar meio caro. Vai ficar aí, ó, tô achando na casa aí dos 100 mil reais pra arrumar o Audi R8. É. Mike, mas você não fez seguro do carro? Eu tentei fazer. Galera, seguradoras, mano, não querem fazer seguro. Tanto pro Corvette não quis fazer, tanto pro R8, sabe? O que eu acho, mano, injusto, né? Mesmo cobrando caro. Às vezes eles cobram caro aí pra você fazer o seguro de um carro desse. Sei lá, franquia ali, oitão por ano. Coisa de 50 mil reais. Mano, 50 mil reais talvez não seja tão caro pelo preço do carro, que vale 600 mil, né? E mesmo assim, ninguém quis fazer, mano, o seguro. Então o carro tava sem seguro. Mas, graças a Deus, não foi nada, tipo assim, muito pancada pro lado do carro. Então ele não deu porca total. Dá pra arrumar. E logo, logo o bichão tá de volta. Mano, deixa aí nos comentários se a expectativa do que eu gastei é mais ou menos isso aí que vocês pensavam mesmo. Vocês acham que eu ia gastar mais ou que eu ia gastar menos? Vou tá de olho no comentário de vocês. Vou tá lendo tudo. Então comenta aí abaixo pra mim. Vou ensinar esse vídeo. Antes disso, me segue lá no Instagram e se inscreve aqui no canal. No Instagram eu ando postando muita foto. Inclusive tem várias fotos com o R8 lá. E tô sempre falando nos stories o que eu ando aprontando. Bom, vamos no nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!